Jogaço, grátis, bombando aí com vários jogadores e com muitas novidades, beleza? Claro que eu tinha que trazer aqui pra vocês. Vamos lá. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje eu tô aqui pra falar a vocês que parece que o jogo virou, senhores. Pois é, há uns dois anos atrás nós estávamos aqui reclamando por causa da baixa variedade de jogos táticos e tal, poucos lançamentos. Mas isso aos poucos tá mudando, né? Vários novos games chegando aí nesse estilo e chegando também vários novos conteúdos pra jogos que já foram lançados. E aí a gente tá recebendo um monte de coisa interessante que eu tô trazendo aqui pra vocês também. Esses dias eu trouxe aqui as novidades sobre o passe de ano 2 de Sniper Elite 5 e agora vamos falar um pouco aí sobre as novidades em Operation Hard Door Stop, beleza? Pra quem não lembra, o Operation Hard Door Stop é um FPS tático aberto, é um jogo realmente feito pra comunidade, né? Pra comunidade mexer da forma como bem entender o código totalmente aberto. É um projeto do Blue Drake, já falei tudo sobre esse jogo aqui, então vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu expliquei melhor sobre esse jogo, caso vocês queiram mais contexto sobre ele. Mas enfim, esse jogo ele já tem aí trocentos mods pra poder você jogar da forma que você bem entender, mas ele tem também alguns updates oficiais, porque apesar dele ser totalmente gratuito, ele tem também uma equipe de desenvolvimento por trás ali e tal. Inclusive muita gente trabalha de forma voluntária, é um negócio super interessante, né? E aí esse pessoal desenvolve esses updates oficiais, como é o caso desse que eu tô trazendo aqui hoje. Tem muita coisa interessante nele, como por exemplo os mapas, né? Houveram aí algumas mudanças em alguns mapas, no caso em três mapas específicos, que foram mapas redesenhados pra melhorar a experiência de gameplay. No caso aqui foram os mapas de Lendong, de St. Quentin e de Kafiji. Só lembrando que eles não foram totalmente redesenhados, ok? Algumas áreas sim foram refeitas ali e tal, mas não totalmente. No geral eles foram mesmo expandidos pra poder melhorar o fluxo geral. Tem também a questão dos veículos aí no jogo chegando cada vez mais e tal, então esses mapas eles estão sendo expandidos pra poder adaptar essa nova realidade do jogo. O ciclo de movimentação do jogo teve também uma melhoria. Basicamente eles criaram um novo espaço de mesclagem pra poder combinar mais animações, ou seja, os movimentos eles vão ficar mais fluidos e mais realistas, né? As animações de postura também foram retrabalhadas, tanto pra agachar quanto pra deitar. É interessante a gente ver isso porque essa tecnologia de desenvolvimento de jogos ela tá evoluindo cada vez mais, tá ficando muito mais interessante do que a gente tinha há alguns anos atrás. Tá ficando bem mais fácil pros desenvolvedores criarem ali várias questões, como essa das animações, tornando as animações mais realistas, utilizando inclusive de inteligência artificial. Eu falei um pouco sobre isso naquele vídeo, falando sobre o One Record, mas é interessante a gente ver que em outros jogos também esse tipo de tecnologia tá sendo aplicada, beleza? Tem novidade também sobre a IA do jogo, em relação a forma como eles se comportam em combate. Eu vou trazer todas essas informações aqui também sobre a IA, mas antes, um recado rapidinho pra você que acompanha o conteúdo aqui do canal e quer ajudar um pouco mais. Torne-se membro, beleza? Por apenas R$ 7,99 você ajuda o canal a se manter e ainda ganha vários benefícios aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo secreto no WhatsApp. Você pode ir lá, tirar suas dúvidas diretamente comigo, enfim. Clica no botão Seja Membro aí, eu te aguardo lá. Como eu ia dizendo, a IA tá sendo melhorada também, só que ainda não chegou nesse update aqui, esse aprimoramento, ok? Mas mesmo assim, eles já deixaram claro que deve estar chegando. E aí eu acho que a principal característica dessa nova IA, desse novo update sobre a IA que tá chegando, é que agora eles buscam por cobertura de uma forma mais eficiente. Eficiente, super interessante também. Agora eles vão procurar por um ponto seguro pra poder contra-atacar. Eles não ficarem só naquela de correr pra cima, atirando e tal, esse tipo de coisa. E aí a ideia realmente é deixar a IA cada vez mais com um comportamento semelhante ao de um player. Vocês estão entendendo o que é que tá acontecendo aqui, né? O avanço deles também vai ser mais cadenciado, vai ser mais organizado. Isso é muito bom. Eu tenho percebido uma preocupação muito maior dos devs em relação à IA. Antigamente, principalmente em relação a jogos táticos, a preocupação era muito mais em relação aos personagens que nós controlávamos, né? De transformar aquilo numa experiência mais palpável com relação ao que a gente tem na realidade. Só que do nosso ponto de vista, e agora dá pra perceber que os devs estão interessados também em fazer com que a experiência dos inimigos também seja uma experiência um pouco mais realista. A forma como os NPCs nos enfrentam, né? Jogos como o Six Days in Fallujah, por exemplo, a gente vê que a IA já teve um salto. Eles se comportam de uma forma bem interessante. Teve aí algumas outras correções também, como sempre, né? Coisa relacionada à performance, em relação à correção de bugs. Pouca coisa, mas é importante estar sempre atento a essas novas correções aí, né? Principalmente pra quem tá sempre jogando. Se vocês quiserem ver todos os detalhes a respeito da nova atualização, dá uma olhada lá no site deles. Tem lá tudo super detalhado. Mas, basicamente, foi isso que eu trouxe aqui, beleza? Comentem aí embaixo se vocês estão jogando o jogo, o que é que estão achando. Enfim, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Tchau, tchau.